O programa Asfalto Novo está transformando a cidade inteira, do Maracanã ao Planalto Turu 2. Aqui era o problema antigo, a prefeitura veio e deixou tudo no ponto. Da Vila Nova República, a Ponta da Areia. E aí no Jardim das Margaridas, professor Júlio? Aqui, há 40 anos não tinha asfalto, agora sim, Asfalto Novo. Agora é obra o tempo todo. E já, já a gente chega aí no seu bairro. Prefeitura de São Luís, por uma cidade melhor.